Eu também, velho. Pena que não foi na minha conta. Mentira! Mentira! Meu Deus! Música Pessoal, é o seguinte, estou aqui para realizar, antes do vídeo realizar para vocês, o sorteio, como eu falei, toda vez que liberar de uma desert conspiração, na verdade, essa desert foi trocada, beleza? Vai ser ali por R$30,00 de saldo no Insane, porque eu fiquei tentando tirar essa desert lá no Insane e ela não veio de jeito nenhum. Então eu troquei para R$5,00, vai ser R$5,4 dolinho ali, mais ou menos ali no Insane, R$30,00 para o ganhador, beleza? Vamos ver aqui então, guys. Cara, como que eu pego o Winner? Vamos clicar em Winner aqui, estou aprendendo. Vamos pegar um ganhador então. Drau, o ganhador dos R$4,00 barra R$5,00 do olhinho aí foi o... Senhor Rodrigo, senhor Rodrigo, você tem 24 horas para entrar em contato comigo ou no Discord ou no grupo do Ates aí do canal ou aqui com um comentário aqui, beleza? De preferência aí lá no Discord, beleza? Comprovando que é você ou nessa continha aqui do YouTube. E mano, é o seguinte, eu quero que vocês comentem aí o que vocês preferem. Se o Sword continua sorteando em skins aí todo vídeo, uma no CSGO.net e uma no Insane. Ou se vocês preferem que todo vídeo eu sorteio, tipo assim, aqui pelo Grim, para ficar certinho, para ficar comprovado as entregas tudo certinho. Se vocês preferem que eu sorteio, tipo assim, 3 a 5 do olhinho todo vídeo aqui no Grim, no Insane e no CSGO.net. Resolvem o que vocês querem, comentem aí, beleza? E nesse vídeo também tem um sorteio, bora mostrar o sorteio desse vídeo para vocês. E nesse vídeo aqui, o sorteio vai ser dessa linda P250 Muertos para vocês, galera. Para participar é só entrar aí no primeiro link do comentário, assistir o vídeo, dá um like aí, assiste o vídeo. Primeiro link aí do comentário, faz lá o que você quiser, quando você faz uma ação ou todas. Quanto mais você quiser, mais chance você tem de ganhar, beleza? E eu sorteio dessa linda P250 Muertos aí, ela libera já amanhã. Ou seja, amanhã mesmo, no próximo vídeo, já vai sair o ganhador e já para entregar ela. Boa sorte a todos, ela está oscilando aí de R$22 a R$25, cara. É uma música muito linda, mano. Então, bora para o vídeo que está top. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo, mais vídeo, guys. Hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Estou com o fodão, dá um e aí, fodão. E, mano, é o seguinte, velho. Estou enviando brindes aqui para vocês. Estou enviando muitos brindes. Meu trade-ban saiu, para quem não sabe, tem um trade-ban e tentaram hackear minha conta. Vai ter vídeo do Insano, vai ter vídeo do CSGO.net, tem sorteio, tem bastante coisa aí. E, mano, estou enviando as skins, estou aceitando aqui na Steam. Aceitem as trades aí. E bora lá, fodão. Vamos hoje abrir caixas e tirar uma skinzinha de R$5 aí para os inscritos. Mano, a caixa do G2G mudou. Nova caixa do G2G. Bora lá, Neb, então. Já vai. Bora mais. Bora mais. Deu ruim, velho. Bora lá, bora lá. Mais um, mais um, mais um, vai. Guys, eu vou sair dessa caixa. Não, não deu ruim, deu ruim, deu ruim. Mano, já abri uns dolinhos hoje na conta do Todão que ele depostou. Profitei pra caramba, velho. R$90,00 que saiu com R$120,00, né, Todão? Aí, os inscritos estão profitando muito, hein, cara. R$30,00 dolinhos deu o quê? R$180,00 a mais, cara. Está muito caro o dólar. Ah, não, velho. Passa. Ah, não, velho. Mano, eu vou abrir outra. Eu confio, velho. Baixaram. Ó, caixa está um tolinho mais barato. Oh, 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 oh. Mano, se eu já não tivesse tirado tanta coisa pra comprar vídeo, eu tirava essa porra. Mas... Pra quem não sabe, eu tirei uma Blue Jam uma vez e vendi por uma grana boa, hein, cara. Uma graninha boa, velho. Se fosse hoje em dia, eu até ficava pra mim, velho. Talvez estava no vermelho. Bora lá, bora lá, mais um. Uhul! Caralho! Ah, tá, não é o float isso daqui, né? Se fosse o float, eu ia falar, nossa! Assim, você... Eita, quase que eu cantei aqui. Mano, vendi. Foda-se. Bora lá. Tô sentindo pra mim. Mano, a caixa de faca tá boa. A caixa de faca tá boa demais, velho. Ai, deu ruim. Mano, pera aí, a gente vai recuperar. Mano, tá lá um Marble Fade, velho. Tá lá um Marble Fade ou uma Butterfly. Uma Doppler. Não. Ai, calma, velho, calma. Calma devagar aí que a gente vai protetar. Mano, ursa os Marble Fade, vai. Mano, deu muito bom. A gente não devia ter vendido aquelas facas ali, velho. Fui na cauda. Ai, fui na cauda do toadão. Deu ruim pra caralho, velho. Cara, eu cliquei na faca. Olha, eu cliquei na Butterfly lá. Eu tenho um sinal que vai vir ela, hein. 1.025 dólares. Será? Será? Opa, para, 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 para. Ai, não. 200 dólares, mano. A gente perdeu muita grana, velho. Meu Deus, o que eu fiz, velho? Mano, a gente tava com 700 dólares, cara. Para, para. Ai, meu Deus do céu. Mano. Guys, isso da... Mano, não, calma, calma aí. Isso daí mostra o que a ganância faz. Você tem que parar com o seu Profit, velho. Velho, olha o que aconteceu, mano. Olha o que a ganância fez, velho. Não seja ganancioso, velho. Não arrisque o Profit, velho. Olha a merda que eu fiz. Eu vou recuperar. Eu vou recuperar. Ou eu vou ripar. Ou eu saio com mais de 500 dólares aqui ou ripo antes. Eu não paro com menos de 500 dólares aqui. Isso daí eu garanto para vocês. Mano. Caos. A caixa do Saulo 92. Ótimo. Mano, vai vir agora uma Kissy Hylent ou uma Kill Confirmities. Se não vir uma das duas, o Todão vai ser demitido. Tchau, Todão. Pagou, sim. Pagou, sim. Mano, o Saulo está 75% de desconto. Isso está salvando, cara. A caixinha do Saulo é boa, mano. Você vai me dar Profit já, velho. Quando não dá, fica perto. Olha lá. Para, para. Kill Confirmities. Aí não vai ser demitido, viu? Olha na próxima. 106 dólares. Você viu quantos que deu, Todão? Você viu? Também não, velho. Eu acho que foi 166, velho. O cara já está treinado, já, velho. Quantos que a gente tem alimentado aqui? Temos 257. Vamos lá, velho. Eu não saio comendo. A gente tem que ir para rápido, a gente recupera rápido. Mano, duas, Saulão. Vai. Mano, Saulo, manda para a gente uma Grafite. Grafite. Ai, mano. Foi prejuízo. Mano, duas modos rápidos. Onetide. Opa. Beleza. 23 foi Profit. Mano, Shadow... Mano, uma Flip Doppler, velho. Eu vou virar para o mortal para trás. Ai. Uma, uma, vai. Flip Doppler. Calma. 13 dólar. Calma, 13 dólar. Mano. Zorla Coca está fora do ar. BRD, vai. BRD. Outra medusa? Oh, oh. 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 Mano. Eu confio na sorte suprema. Só vai. Só vai. Vai vim. Vai vim. 1%. Vai vim. Vai vim. Vai vim. Vai vim. Vai vim. Vai vim. Vamos aí. Manos. Vocês confiam? Eu também, velho. Pelo que não foi na minha conta. Mentira. Mentira. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, velho. Caralho, velho. Não. 356. 5.4. 5.4. Bora lá. 5.4. Bora lá. Ai, mano. Manos. 1,21. Velho. Na moral. Mais um. Foi 2 dólares para 100 dólares, guys. Mano, mais uma da mesma. Será, velho? Não. Não é possível, não. Não, não. Guys, temos quantos? Guys, temos 358. Uma nessa faca eu não vou vender. O resto eu vou vender. Porque eu falei que eu não ia sair daqui comer uns 500 dólares. Desculpa que eu lati dos cachorros. Os cachorros não calam a boca. Vou fechar a porta aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Mano, 287 dólares. Vamos aqui abrir lá e percar a knife. Mano, se der bom, a gente profita. Se der ruim, a gente tá ferrado. Eu confio. Eu confio. Eu confio. Ah! Isso é isso. 68 dólares, velho. Vem, porra! Respeita, mano. Respeita. Caralho, eu tô... Mano, guys, foi mal. Eu tô ruim dos dois ouvidos. Então, eu não tenho... Eu não tenho noção muito de altura do que eu tô falando. Deve estar ficando muito alto. Ai, velho. Eu sou meio sujo dos dois ouvidos. Me deu um... Eu tenho problema de ouvir. Deu ruim nos meus ouvidos. Tá inflamado. Para, 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 para. Nossa, vendi. Vai vir. Eu vou profite. Mano, caixa do cheve. Mano, o que é ruim do ruído. Mano, caixa do cheve. Ai. Cara, eu acabei de procurar meu ruído. Bora. Cara, a caixa do cheve tá interessante, mano. 32, 36. 10. 23. Ai, agora deu ruim. Mano, vai dar bom. Mano, vai dar bom. Mano, vai... Caralho, cheve. Tá, mano. Para finalizar no profit, vai, mano. Eu confio. Finalização. A finalização suprema, velho. Bora lá. Meu Deus do céu. Vai vir agora. Vamos lá. Guys, 2 dólares para 50, velho. Já vem 2 dólares para 50, velho. Já vem 2 dólares para 50, velho. E 2 para 50. Você confia? Eu confio, mano. É, 5%. 3%? 3%? Ai... 6.11, velho. 6.11. Olha, o maluco tá dando sorte ali. Ian Casey. 48 centavos para 200 dólares. Opa. Opa. Meu Deus. Meu Deus. Mano, nós temos 357. Cara, eu comecei com 500. E contar os 40% é todo bônus. Mas eu prometi que ia... Eu falei que ia... Eu vendia a factura dos 2 dólares. Meu Deus, não era, velho. Não era para vender só a Ferranvit. Tá bom, guys. Eu vou terminar o Profit. A gente já ganhou ela mesmo, cara? Já? Mano do céu. Eu sou muito burro. Bora lá, guys. Bora lá, guys. Ou é tudo ou é nada. Ou é tudo ou é nada. Eu falei isso no começo do vídeo. É... Ou é tudo ou é nada. E é tudo, porra. E é tudo, porra. Olha isso, velho. Caralho, essa frase ficou estranha. Essa... Essa frase ficou estranha. É tudo. Bora lá, bora lá, bora lá. Para, 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 para. Ai, tá bom. 500 dólares. Mano, o que sobrou? Blast Premier. Caralho, parece que o avião estava caindo aqui, né? 33 para 200. 39. Oh, oh. Mano. Olha a Carambit vindo. Olha a Carambit vindo. Põe o sinal. Mesma faca. Aí. Mano, para finalizar aqui. Eu falei que ia terminar com mais de 400 dólares. Terminei com mais de 400 dólares. E ainda, para finalizar, eu peguei a faca de novo. De novo. Quase 2 dólares. Já veio, já veio. Pode me mandar para o meu inventário. Já veio, já. Já veio, já. Já veio. Mano, nós ganhamos uma faca com 2 dólares. 100 dólares com 2 dólares. Terminamos com 4 gut bem top. 524 dólares no Profit. Tirando os 40% do Codramit, você ganha ainda o bônus mais o brinde. Mano, está muito top. Basicamente é isso, guys. Quem gostou, deixa o like aí, se inscreva. Até a próxima e fui. Tamo junto. Tchau, tchau aí, todão.